Não quero mais perder meu tempo Buscando amores perfeitos Que não existem, não Eu vou te encontrar na mesma esquina E te dar minha vida E o meu coração Então me dê a sua mão Vamos dançar sua canção Seu passado não vai mais importar Só nos resta felicidade Você é minha claridade O meu futuro era você naquela mesa de bar Meu futuro era você naquela mesa de bar Meu bem, não sei se isso é normal Meu amor é animal E por você nada tradicional Eu não vou mais bater o pé Pode ficar se você quiser Não se demita ao lado cabaré Então me dê a sua mão Vamos dançar sua canção Seu passado não vai mais importar Só nos resta felicidade Você é minha claramente Só nos resta felicidade O meu futuro era você naquela mesa de bar Então me dê a sua mão Vamos dançar sua canção Então me dê a sua mão Seu passado não vai mais importar Só nos resta felicidade Você é minha claramente Seu passado não vai mais importar Só nos resta felicidade O meu futuro era você naquela mesa de bar O meu futuro era você naquela mesa de bar O meu futuro era você naquela mesa de bar O meu futuro era você naquele lugar Seu passado não vai mais importar Seu passado não vai mais importar Seu passado não vai mais importar O que você tinha conhecido Seu passado não vai mais importar Onde vai mais importar Opa! Chique ideia pessoal! Desculpa incomodar, já escreveu aí no canal nosso Escreve aí, ativa o sininho Pra receber aquela coisa arada toda Vamos que vamos, vamos junto Ah, e não esquece de deixar seu comentário Aqui embaixo pra nós, viu E se puder compartilhar também Aí é só alegria